mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de arco galera estamos sempre o personagem hoje estamos aqui para terminar a nossa série galera e tá tomando dano ali o que que tá acontecendo que tá tomando dano ali cara lá mano rock drake rock drake do do rancó aqui mano tá tomando dano aqui adoidado velho para 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 aí para aí mano oi oi e oi 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 que está está parruda aqui mano mano e mandar olhada aqui velho e é agora para seguir o tóro aqui galera espero aí segue eu tor� yo lo sulla broader tóro chega Chega aí, Thor Será que ele vai vir, velho? Não vai vir, cara Ele não sobe quando tá sozinho Deixa eu ver aqui Porque senão ele vai ficar Ah, vou deixar ele ali no cantinho, galera Porque é o seguinte Deixa eu até falar aqui pra parar todos Beleza É o seguinte, galera O Thor eu vou deixar ele ali no cantinho E hoje nós vamos engravidar da Reaper Queen, galera Isso mesmo Que é o último vídeo dessa série Como assim, metralhador? Tu não vai fazer mais aberração e tal? Não, galera O servidor não encheu O pessoal não teve como entrar Eu expliquei certinho Fiz alguns vídeos explicando a respeito disso daí Como que seria Mano, deixa eu ver o seguinte, cara Eu preciso Ver se tem alguma luneta aqui, mano Olha lá Ai, que bichinho chato aqui Caramba, velho Para de ser chato, mano Para de ser chato, velho Ah, eles vão ficar brotando aqui, mano Vou ter que dar um jeito de levar o Thor pra lá, mano Eu vou colocar o bichinho de luz ali embaixo Perto dele ali Eu acho que é isso que eu vou fazer Peraí, Thor Vou salvar você Calma aí Eu vou pegar o bichinho de luz aqui dentro Vou pegar ele aqui Não, não é isso aqui não, cara Cadê? Olha o Ranko Colocou mais camas aqui, cara É aqui? É aqui Vou pegar o bichinho de lanterna aqui, mano Vou jogar ele lá e deixar com o Thor lá, mano Pelo menos os bichos não vão bater no nosso Dino lá, mano Ó, tá vendo? Já estão batendo nele de novo, mano Olha lá Os bichinhos param de bater Fica Beleza, galera Pronto Já está aqui, ó Vou descer aqui Vou colocar aqui perto do Vai, coloca aí, mano Ei, caramba, velho Vamos, vamos, vamos logo, mano Preciso fazer logo esse vídeo aí Opa Beleza Deixa eu ver aqui Ah, tá Tá aceso, né, galera? Tá aceso, ó Então vou deixar aí perto do Thor aí Vamos Para atrás de uma Reaper, galera Hoje nós vamos Engravidar de uma Reaper, cara É o que a gente está precisando Tem uma aqui em cima Pronto Já matamos um bicho aqui Acho que deve ter aqui para cima O que o Hancock tinha mostrado para mim Vamos ver se a gente acha uma Reaper aqui Caramba, cara O que que está acontecendo? O que que eu tomei dano ali, mano? Deixa eu ver a roupa minha Como é que está A roupa está boa, cara Não sei por que que eu tomei dano Onde tem Reaper? Onde tem Reaper? Reaper Queen Onde está você? Cara, aqui é Zika Caraca, velho Não tem uma aqui, mano Tem uma ali, ó Ah, não Tem dragão aqui Eu só tenho que ficar atento, galera Com os bichos aqui Que tira a gente Desmonta a gente, né No caso Ele desmonta a gente Do nosso dino E o bicho pega, cara Deixa eu ver aqui Se eu acho para cá Reaper, cadê você? Não tem nenhuma para cá Deve ter aqui embaixo Vamos descer aqui Para baixo Eu acho que deve ter Um aqui para baixo Aqui é o local De respawn deles Então aqui seria Bem mais fácil Eu estar achando Caraca, velho Aqui o bagulho Está louco, hein Ali não tem Bom, galera Eu consegui atrair Uma Reaper aqui, mano Agora é só tentar Fazer com que ela Nos engravide, velho Está difícil Estou aqui arrancando Aqui mil dela Aqui Porque é o seguinte, mano Depois que eu começar A arrancar a quantidade De dano bom dela Aí Deixa eu ver Se ela está sangrando Tem que ficar de olho Se ela começar a sangrar Aí eu tenho que sair fora E desligar o bichinho De luz, mano Para depois começar A pegar E Essa aqui deve ser Level alto Eu nem vi o level Porque eu só quero mostrar Para vocês Ah, já está sangrando Já Então o que eu vou fazer Agora, cara Eu vou subir Lá para cima Sai, sai, sai Eu vou subir Aqui para cima Vou deixar O bichinho De luz aqui Vou desligar Ele para Recarregar bem A bateria Aí E agora Eu vou descer lá E tentar fazer O último sisteminha Que agora Fazer com que A áurea dela Apareça Nossa, mano Ela conseguiu me acertar Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Vamos ver se eu consigo Mano Ela está sangrando Um pouco Vamos ver se o nosso bicho Aqui está arrancando 55 só É um Dano bom Né Eu tenho que ver Minha roupa Como é que está Também, cara Rapaz Ela está arrancando 69 do meu bicho Lá Não sei não A gente está Mais ou menos O mesmo palio De dano Olha 83 Velho Ainda bem que Esse bicho meu Aqui tem bastante Vida, galera Então estou suave Estou suave Vai áurea Aparece logo Ela fica gritando Galera E depois Ela vem para cima Na hora que aparecer Aurea Eu estou sossegado De todas as A valor Talvez Uma É E Uma Uma E Uma Eu tenho que ficar de olho também Na minha estamina, tá vendo ali em cima, galera? Aí, a aura apareceu Quer dizer que estamos indo certinho Agora o que eu vou fazer? Eu vou subir lá um pouquinho só pra me recuperar a estamina, galera Se não fosse tão bugado, agradeceria o jogo, né? Se não fosse tão bugado, agradeceria muito esse jogo Isso, muito obrigado, jogo Você é demais com essa... Mano, você é louco, velho Vamos aqui, vamos aqui Vamos recuperar aqui um pouco, cadê ela? Ela tá ali bugada, velho Boa, recuperamos a estamina, recuperamos o Tuzo aqui Agora é só voltar lá Bugou, né, filha? Pelas costas não, cara Pelas costas não Pelas costas não, velho Nossa, achei que eu tinha... Por que que eu dei mil e pouco de dano? Pega, pega, pega Pega! Não pegou, cara Ela vai pelas costas, mano Muito sem vergonha essa Reaper Queen, cara Por que que ela tá correndo, mano? Eu não entendi Por que que tu correu, cara? Ah, mano, a Reaper Queen correndo Olha que coisa linda, mano Isso A Áurea dela sumiu, velho Não pegou, cara Não pegou, cara Não pegou, cara Olha que coisa linda Caramba O que é isso? 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 Pô, velho, pegou Agora eu vou dar viagem rápida lá pra nossa base lá em cima E agora é aqui, cara... Vou tentar dar uma viagem rápida aqui... Incubadora, velho, aqui mesmo... Vamos lá pra... O que é isso? 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 Deixa eu ver aqui... Ele falou que tinha feromomio... Da ripper Mas nem sei onde é que tá, cara... O rancoca onde é que tá, mano... Tá na geladeira, será? Nossa! Tinha carne pra caramba aqui, velho... Bom, galera Deixa eu colocar meu personagem aqui Em orbital, olha só Engravidamos a Reaper Queen Velho, olha lá Estou grávido, velho Então vamos lá, galera, deixa eu ver aqui Onde teria, cara Fernormonio Sei lá, mano Eu precisaria do sanguinho, velho Sim, do sangue, cara Tem sangue aonde, mano Ai, rancor aqui, cara Mano, cadê o sangue, velho Deixa eu colocar aqui Mano, eu esqueci até do sanguinho aqui Vamos ver se na outra situação lá Na incubadora tem Que eu vou ficar Eu posso até morrer, cara Mas vamos lá, tem um minuto aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui dentro Vou dar uma geral aqui nas geladeiras Destruir um teto ali Um bagulho Aqui tá vazio, vazio Vazio Tem oito coisas aqui Vamos ver o que nós temos aqui Tem carne, velho Pra que eu quero carne nessa bagaceira, mano? Tá, deixa eu Deixa ele Matar esse bichinho nosso aqui, cara Bom Vamos lá, galera Esperar agora nascer Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui Tem sanguinho Tem sanguinho Tenho vinte e três segundos O que que faz o sangue? Ah, sei lá, mano Bom, galera Vamos lá Só esperar Terceira pessoa Vamos que vamos Olha lá, velho Vai nascer Vem aqui, cara Vem cá, mano Tá correndo atrás de mim, velho Tá correndo Tá correndo Sai, demônio Sai, mano É nossa, é nossa Já conseguimos pegar, velho Já é nossa Já é nossa Agora tem que esperar ela crescer, velho Sai, sai Sai, cramunhão Sai, mano Sai, velho Sai, mano Ai, ai Ai Mano, você é louco, velho O bicho não para, mano Ah, agora sim, mano Vamos ver aqui Deixa eu ativar Não, não, não Bom, galera É o seguinte Ela tá aqui de boa Deixa eu ver aqui Eu precisaria daqueles venenos, mano E agora Eu não tenho veneno, velho Eu não tenho veneno Para dar imprint nela Eu vou tacar carne Vou tacar carne nela, então E vamos ver o que que pega Mas tá aí, galera Nossa Hyper Queen Level 110, cara Muito bom o level Deixa eu ver aqui Ó Deixa eu colocar uma Orbital Can Aqui para a gente Tirar uma Bom, galera Ela tá aqui, ó Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar aquele likezinho Maroto, aquele favorito Tamo junto É nóis Foi difícil Mas, galera Nada é impossível, mano Vamos lá Deixa eu ver aqui Cortar a minha Não Não, tem que seguir ela Fazer ela me seguir, cara Siga-me um Vem cá, cara Vem cá, cutiu Eu tenho que tirar ela Para fora Porque se eu deixar ela Ali dentro, mano Você tá ligado, né Olha só Que coisa linda, velho Olha só Que coisa linda, mano Deixa eu colocar Carne nela Colocar uma Carnezinha nela E tamo aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar aquele likezinho Maroto Aquele favorito, galera Se inscrever no canal Do Tio Metal Mano, onde é que você vai, cara? Onde é que tu vai, velho? Comportamento Ativar movimento livre Não, tá com movimento livre Ativa aqui Sei lá, mano Siga-me um, então Então siga aí, o cara Boa aí, ó Tá me seguindo Então like, favorita Se inscreve no canal de metade É o último vídeo da série Aberração Gostaria de estar continuando a fazer Mas o servidor não lotou Então, infelizmente, vocês aí É bom agora estar com o servidor The Center, galera Tamo junto É nóis Valeu, Metal Gamer Com mais um vídeo pra vocês